Fala gente, boa tarde, estou aqui em Santos, na Floricultura Rosa de Ouro, todo mundo conhece, né? Se você não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer agora, inclusive o Rodrigo já está aqui me recepcionando, tudo bom Rodrigo? Tudo ótimo, eu quero entrar, até porque eu sei que você está mantendo a Floricultura fechada, né? Está atendendo aí as normas do Estado, do Governo, do Ministério da Saúde, atende só por delivery, só por horário marcado, mas você a pessoa retira aqui na porta, é isso? Pode retirar também, muito bom, definitivamente a venda online, deixou de ser opção, entendi, entendi, para isso que a gente tem o nosso WhatsApp, você pode estar entrando em contato com a gente, já passa para a gente, então 98805 3085, perfeito, surpreenda sem sair de casa, isso é muito importante, aí você tem a opção do PicPay, as opções de pagamento, bacana, PicPay, você pode fazer uma transferência bancária, ou cartão de crédito, a gente entrega, a maquininha, recebe na hora, perfeito, total segurança e tranquilidade, e tem essa pessoa aqui que não quer falar, é isso mesmo? Mas tem que mostrar, tem que mostrar essa família, né? A família Floricultura Rosas de Ouro, gente, eu estou mostrando para vocês, eu adoro gravar aqui, porque primeiro, mostrar tudo esse colorido, enche os olhos de alegria, qualquer filme, né? E você que está assistindo agora, esse filme, olha só, a oportunidade que você vai ter, de presentear, e mexer literalmente com as emoções, daquela pessoa tão especial, afinal de contas, hoje é sexta-feira, hoje é dia 5, sexta-feira da semana que vem, que é dia 12, dia dos namorados, mas não espera chegar o dia dos namorados, é, flor, rosas, você pode dar um buquê, um arranjo, em qualquer momento, em qualquer época do ano, é claro, que a gente quer tocar no seu coração, você que está romântico, nesse momento de isolamento, está todo mundo muito sensível, né? A sensibilidade está aguçada, né? Então, por que não? Você fala, se é Davi, eu não posso, você não precisa sair de casa, você não precisa ir lá, liga para eles, e fala com eles, tá bom? Inclusive, a Florian Cultura Rosa de Ouro, tem também o Instagram, tem o Facebook, lá nas páginas, nas redes sociais, tem lá também, né? Estão sempre postando novidade, sempre, todo dia a gente posta alguma coisa. Eu dei uma geralzinha muito rápida, mas o que a gente vai destacar hoje, que eu vi que você tem muita, muita coisa bonita, né? São lindas, você tem vários arranjos que já estão aqui com opções, para a pessoa ter ideia, mas ela pode pedir um diferente, né? Pode pedir. Olha isso aqui, bacana. Cara, me dá umas ideias aqui, olha, isso aqui, isso aqui é formato de coração? Coração, que é o tradicional nosso, né? E a novidade, que só na bachada a gente tem o boxflower, com chocolates. Ah, a pessoa tem a opção de se receber, é encomendado, só com as flores, né? Ou pode dar uma incrementada de chocolate, pode colocar aqui, ó, né? O coraçãozinho, tem ali os chocolates, as trufas, olha esse aqui, querido. Sabe o que me chamou a atenção? Essa aqui, essa cor é muito diferente, é muito bonito. É lindíssimo mesmo esse roxo, bem forte, né? E chama muito a atenção. Então, essa é uma novidade. Essa é uma novidade. Aí temos cartões também. Aham, que podem complementar aí no seu presente, no seu arranjo. Deixa eu mostrar ali, ó, que você já pode encomendar a gente, ó. Mas vá logo, porque isso aqui vai acabar rapidinho, tá? Entra em contato e já encomende o seu, que pode ser assim, pode ser assim, ou do jeito que você quiser, tá? Entra aí em contato e tem muito mais para mostrar. A gente já está aceitando encomenda com o dinheiro dos namorados. Exatamente, já tem que encomendar agora, né? Porque depois, se deixar para a última hora, aí vai ficar sem, né? E eu não quero que você fique sem, como ele falou dos cartões, tem muito mais aqui opções também. Para pagar é fácil o que você falou. Tem a facilidade de pagar no PicPay, tem o cartão de crédito, a maquininha, né? Sim, exato. Então é só entrar em contato com a Rosas de Ouro, que eu tenho certeza que você vai agradar e muito essa pessoa tão especial, seja a sua namorada, o seu namorido, né? Enfim, as pessoas casadas como eu, por exemplo, vou para, já estou indo para 27 anos de casado. Brincadeira, hein, dona Simone? Fala sério, hein? Mas assim, a gente, a gente, a gente costuma falar que os casados são eternos namorados, né? E datas especiais como essas jamais podem passar em branco, de maneira alguma. Faça uma homenagem, seja um do quê? Uma pétala, um, como é que a gente fala? Um botão de rosa. Um botão, perdão, isso mesmo, um botão de rosa. Apenas um botão já vai fazer uma grande diferença para muita gente. E, ó, esse momento que pandemia, isolamento, para, que a gente está aqui para trazer só coisa boa para você e nada melhor do que a Floricultura Rosa de Ouro. É isso aí. Bom, diz aí, vocês estão atendendo todo dia? Como é que faz? Mesmo com esse momento de atender online... A gente reduziu o nosso horário das 8h às 18h. Ah, é importante falar. E somente delivery. Ok. Somente entrega. Certo. Aí pode entrar em contato com o WhatsApp e a gente... Vou colocar tudo na tela para vocês, não só o link das páginas deles, mas também o WhatsApp deles, tudo direitinho. Acima de R$30,00 a gente entrega grátis em Santos. Ah, na cidade de Santos a entrega é gratuita acima de R$30,00. Exatamente. Boa, assim, gostei, muito bom. Tem mais condições, aí consulta a gente, a gente vê o que... Boa. Enquanto a gente vai falando, só para encerrar, é mais bonito mostrar aqui, né? Esses arranjos. Olha que coisa linda. Eu quero que você realmente motive-se, não deixe para depois, encomende agora. Olha o que eu falei aqui. São lindas. Entre em contato com a Rosa de Ouro Floricultura. Eu tenho certeza que você vai encontrar aquele arranjo especial, seja no vazinho, seja no vazão, seja um buquê, do jeito que você... E olha só essa novidade, tá? Já encomende o seu, eles facilitam, coloca aí para você no cartão. Ah, eu quero pagar o dinheiro. Ótimo, maravilha. O dinheiro é melhor ainda. Olha só que lindo isso aqui. É isso aí. E aí monte o seu presente do dia dos namorados, que já começou valendo a partir de agora. Bom, vocês estão em Santos, do lado da UPA Central, do lado da Beneficência. Isso aqui é João Quintávora. João Quintávora 262. 262. Mas... Não tem o que... Não tem o que... Não tem o que, é fácil de você encontrar. Detalhe, se você ligar, encomendar tudo direitinho, quer vir retirar aqui, eles vão abrir a porta de entrega ali na calçada, tá? Porque não pode ter aglomeração, nada disso. Eles também não podem funcionar com a porta aberta, pelo menos por enquanto, não. Mas estão atendendo como todo mundo está atendendo, delivery. E ó, acima de 30 reais em Santos, a entrega é gratuita. Passa o WhatsApp de novo. Vamos lá, é 98805-3085. Você viu que mesmo com máscara eu falo pra caramba, né? Né? Ó, eu estou dando risada. É que você não está vendo o que eu estou dizendo, né? Mas é isso, obrigado. Obrigado a vocês. E olha, eles atendem, eu curto falar. Eu sou suspeito de falar da Folha de Cultura Rosa de Ouro. Primeiro, eu quero dar um testemunho. Muito rapidinho, antes de encerrar, são parceiros demais. Já participaram de eventos aí, eventos sociais beneficentes comigo, sem comentários. Então, assim, se você quer realmente surpreender com atendimento diferenciado, com carinho, com bom gosto, com respeito, é aqui que você vai encontrar na Folha de Cultura Rosa de Ouro. É isso aí. Parabéns. O Dia dos Namorados é aqui. Aproveite e entre em comenda agora.